Olá, meu irmão. O Rafael é o seu nome. Você é daqui? Rafael, lá de Cuiabá, lá do pé do 90, vai amassar aqui. Fernanda, a gente quase não gosta de menina, por favor, Philly. E se você tem que firmar, eu sou o professor da Maranhão. Philly possa ser seu, por favor. Vai lá. Cadê a sua matinha? Cadê a sua matinha? Cadê o seu filho? Cadê o seu filho? Cadê? Cadê o seu filho? 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 Vai. Vingar, 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 Vingar. Olha assim. ân editinga. Vingar, 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 Vingar. Olha assim. Oh, plantinha. Cadê? Cadê? Cadê o seu filho? Tem que fazer o seu filho? Esse povo tem a serra pra fazer passar vergonha aqui? Não! Quem acha que vai fazer passar vergonha aqui? Não! Não! Quem acha que vai fazer passar vergonha aqui? O que não tem? Não! Então, estou com o Gunço! É até no chão! Não foi no chão que eu vi que não foi no chão! Seu nome é Fernando? Fernando! Sim! Sim! É até no chão! Eu nem tenho nada de doar a ser mais do coração que valeu! Vale! E aí, mas você não botou a mão por um chão? O que é isso? Bora. Não, mas você não botou a mão por um chão? Bora. É muito amada a mim. É fuleração mais pesada. Amor, senão, isso está saindo porque isso é verdadeiro que é mais. É muito amada a mim. 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 É muito amada a mim.